Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! G. Ruivo tá aí! Eu novamente, poucos que me entendem Seu dinheiro abre portas, mas meu som que abre mente Seja inteligente, calma paciente Se o ódio for a cura, o mundão morre doente Eu novamente, poucos que me entendem Seu dinheiro abre portas, mas meu som que abre mente Seja inteligente, calma paciente Se o ódio for a cura, o mundão morre doente Porque pra gente o presente tá difícil de aguentar Tô inseguro, mas no futuro confio Vai mudar a esperança e alegria correria Eu vou chegar, tem barreira na ladeira Mesmo assim não vou parar Vou pra lá na onda da maré com fé Eu acredito, se eu cair eu me levanto Choro, canto e levito Eu grito que estremece, quem se esquece de nós? Tranquilo, satisfatório, é bem notório A nossa voz, a voz que faz menor sem melhor A ideologia, eles não querem mais tocar No rádio está de periferia Quem diria, mas quem disse botou fé Acreditou ser campeão ou vice Não define quem eu sou, isso é caô Não vou me deixar por ilusão Se eu me cego pelo ego, corro na contramão A caminhada é longa, quem tá comigo vem Se for pra me abandonar é Deus, eu e mais ninguém Frases fazem parte da minha vida Tipo essa batida, não esperava a minha volta Porque sorriu na minha ida Eu tô de volta na cautela Calma, não se desespera agora Me quer aí, eu tô aqui, então já era Eu novamente, poucos que me entendem Seu dinheiro abre portas, mas meu som que abre mente Seja inteligente, calma paciente Se o ódio for a cura, o mundão morre doente Eu novamente, poucos que me entendem Seu dinheiro abre portas, mas meu som que abre mente Seja inteligente, calma paciente Se o ódio for a cura, o mundão morre doente Porque pra gente o presente tá difícil de aguentar Tô inseguro, mas no futuro confio Vai mudar a esperança e alegria Correria, eu vou chegar Tem barreira na ladeira, mesmo assim não vou parar Vou pra lá na onda da maré com fé Eu acredito, se eu cair eu me levanto Choro, canto e levito Eu grito que estremece, quem se esquece de nós Tranquilo, satisfatório, é bem notório a nossa voz A voz que faz menor sem melhor A ideologia, eles não querem mais tocar no rádio Está de periferia e quem diria mais Quem disse botou fé, acreditou ser campeão ou vice Não define quem eu sou, isso é caô Não vou me deixar por ilusão Se eu me cego pelo ego, corro na contramão A caminhada é longa, quem tá comigo vem Se for pra me abandonar é Deus, eu e mais ninguém Frases fazem parte da minha vida, tipo essa batida Não esperava a minha volta, porque sorriu na minha ida Eu tô de volta na cautela, calma, não se desespera agora E que é aí, eu tô aqui, então já era DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Eu novamente, poucos que me entendem Seu dinheiro abre portas, mas meu som que abre mente Seja inteligente, calma, paciente Se o ódio por acusar